É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Conheci uma novinha, te apresento essa é a Biba Levei ela pro bailão, e ela me deu balão Liguei pros irmão, e a Bia ta onde? Tá dando pro bonde Bia me desculpa, o que eu vou falar? Bia me desculpa, o que eu vou falar? Mas suas amigas, também vão sentar Levei duas pra casa, pra sentar na vara Elas vão sentar, elas vão mamar Elas vão sentar, elas vão mamar Ei! Ei Lugan Smith, porra! Conheci uma novinha, te apresento essa é a Biba Levei ela pro bailão, e ela me deu balão Liguei pros irmão, e a Bia ta onde? Tá dando pro bonde Tá dando, tá dando, tá dando pro bonde Bia me desculpa, o que eu vou falar? Bia me desculpa, o que eu vou falar? Mas suas amigas, também vão sentar Mas suas amigas, também vão sentar Levei duas pra casa, pra sentar na vara Levei duas pra casa, pra sentar na vara Elas vão sentar, elas vão mamar Elas vão sentar, elas vão mamar Nossa, tomar aqui de certo agora, senão vou... E aí E aí E aí